Eu faço questão que responda, porque cada vez mais tem que ficar exemplar, entendeu? Nem que seja um caso, dois casos, igual aquele history lá do Thomas. Foi justamente o quê? O Thomas, ele... Hoje ele tá numa nova vida. O Thomas, ele é evangélico, o Thomas... E tem uns vazamentos, umas vendas de fotos dele do passado, de quando ele vendia conteúdo adulto no OnlyFans e tal. Ele já encerrou a conta, ele não tá mais lá. Ah, ele saiu? Saiu, saiu. Hoje o Thomas, ele tá numa outra vibe, outra vida. Ah, então foi por isso o processo. E aí, exatamente, e aí tem pessoas de má fé que vão lá, tiveram acesso a essas fotos. A própria plataforma proíbe o compartilhamento dessas imagens, mas aí a pessoa teve acesso lá às fotos dele e foi lá e compartilhou e tá vendendo em grupos de Telegram, grupos de WhatsApp. Ó, eu vendo um pacote de fotos do fulano, portanto. Só que isso é crime. Então, já que é crime, nós vamos saber quem é você, seu RG, seu CPF, seu endereço. Vão bater na porta da sua casa e você vai ser preso. Entendeu? Então, é essa linha aí. Maravilhoso. E aí, quando você foi na delegacia, vocês conseguiram já saber quem é que tá vendendo? Como aconteceu o seu caso? Assim, foram ninjas e já... Não, é que na verdade é assim. É sensacional isso daí. Infelizmente, em São Paulo, nós não temos uma delegacia tão especializada, igual a do Rio de Janeiro, que só trata desses crimes, né? Crimes virtuais. Crimes virtuais. Então, em São Paulo, o processo acaba sendo um pouco mais moroso, mas chegaremos nesse ponto. Já identificamos vários. Então, assim, é que aí a polícia precisa de uma inteligência que não fica naquela delegacia. Então, ela precisa solicitar pra poder ter lá o rastreio do IP que foi postado, o dia, o endereço, localização geográfica. Então, assim, tem toda uma questão técnica por trás. Olha, chegou uma pergunta interessantíssima aqui pra gente, que quer saber o seguinte, o crime é pra quem vende ou pra quem compra também é investigado? Só pra quem vende? Pros dois. Pros dois. Por quê? Porque você não poderia... Imagina só, a mesma coisa de uma receptação. Então, assim, ela furtou aquele celular e ela vem vender pra mim. Então, eu também respondo pelo crime de receptação. Estou recebendo algo que é produto de crime. Entendeu? Então, nessa situação é a mesma coisa. Quem compra também se ferra. Uau, obrigada pela pergunta, o Lucas do Jaraguá. Lucas do Jaraguá. É isso? Lucas do Jaraguá. Muito boa pergunta. Porque a gente, mesmo sendo... Enquanto jornalistas, a gente vai lá, estuda e pesquisa. Mas a gente é leigo também. Não, com certeza. Então, esse tipo de esclarecimento que você tá dando aqui pra gente é muito rico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí